Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tádio Clinicagem, o seu podcast semanal de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. E eu sou Ingrid Franer. Ingrid, estamos aqui para estrear um quadro que... Inédito. Inédito, que é o Interconsultas aqui, né? Perfeito. Esse quadro a gente traz alguns especialistas para falar um pouquinho mais sobre um tema específico. E o nosso caso agora é traqueostomia. Exato, Ingrid. Então é um episódio que eu queria já fazer há algum tempo já, porque tem tanta informação de traqueostomia solta, que a gente queria entregar isso de maneira organizada para o nosso ouvinte, né? Perfeito. Tem vários temas, mas aqui a gente vai falar de quatro, né? A gente vai falar por que fazer uma traqueostomia, os tipos e as partes da traqueostomia, os cuidados que a gente tem que ter com a tráqueo e as possíveis complicações. Beleza. Então a gente vai entregar toda uma estrutura aqui para o nosso ouvinte poder ter organizado isso também. A gente, como é o formato diferente dele, como você falou, a gente trouxe algumas pessoas para nos ajudarem, né? A gente entrevistou elas antes e aí a gente vai ter partes dessa entrevista entrando aqui no meio do episódio. Beleza. Então vamos começar com o porquê fazer traqueostomia. Exato. Então antes da gente explicar o que é, é bom a gente convencer o nosso ouvinte que o paciente vai ter que precisar fazer traqueostomia, qual é o benefício dela e por aí vai, né? E acho que é legal a gente entender o motivo desse ser um tema aqui do podcast, né? Porque é um podcast de clínica médica, por que a gente está falando de traqueostomia, né? Sim, perfeito. E para explicar para a gente, a gente chamou o Rodrigo Condo, médico internista pela USP, coordenador dos hospitalistas do Hospital Vila Santa Catarina e membro da diretoria do ESP Brasil. Não tem como eu conduzir um tratamento, quer seja de uma pneumonia ou quer seja de uma desospitalização, sem saber com detalhes e entender o que tem sido feito pela equipe multiprofissional e aqui só para deixar claro, muito bem feito na imensa maioria das vezes, mas que impactam no meu plano terapêutico. Então, se eu vou usar uma traque que vai ter cano no interno ou não, se faz sentido pedir ou não, se a traque de alta vai ser com canfe ou sem canfe, o que eu preciso orientar para a família. Então, acho que mais do que nunca, nessa visão do internista, do clínico, dentro do hospital, conhecer o passo a passo da traque é algo de extrema importância para a condução do seu doente, uma transmissão de cuidado segura. Esse foi o jeito que o Kondo quis começar a entrevista dele, tá Ingrid? Já explicando o porquê que é importante a gente saber disso e a gente se depara muitas vezes com esse cenário, né? Puts, como é que eu vou orientar o paciente? Qual é o tipo de traqueostomia? Será que eu devia estar preocupado com algum outro tipo diferente? E é esse o objetivo do episódio. Sim, me convenceu totalmente. É algo bastante complexo e como o Kondo comentou, são várias equipes envolvidas. Mas antes, vamos trazer os principais motivos de se fazer uma traqueostomia. Aqui a gente vai trazer três principais aqui, tá Ingrid? Primeiro, o paciente tem uma obstrução de via aérea. Então, por exemplo, ele tem um tumor ali em cima que está começando a ocupar cada vez mais espaço. Aí você vai e faz a traqueostomia para garantir que abaixo da obstrução você consiga... Passar. Passar. Perfeito. Segundo, o paciente que está em uma ventilação mecânica prolongada, tá? Então ele está muito tempo entubado. A ideia é que isso vai começar a causar complicações do tubo para ele. E aí a tráquea é para tentar diminuir um pouco isso. Beleza. E por último, para a gente reduzir ali o espaço morto e ajudar até naquele desmame da ventilação mecânica. Então isso vai reduzir o trabalho do paciente em respirar e pode ser que fique mais fácil tirar ele do ventilador. Isso é interessante, Ingrid, porque não é bem claro na literatura essa questão da ventilação mecânica. Tem trabalhos que trazem, tem trabalhos que não trazem. E a gente perguntou para o Kondo qual a opinião dele sobre o uso da traqueostomia para ajudar no desmame da ventilação mecânica. Esse procedimento ajuda na hora de desmame de ventilação mecânica. Poxa, quando os trabalhos, as meta-análises são neutras. Tem meta-análise que fala que sai mais rápido da UTI, tem meta-análise que fala que não sai. É muito isso. A gente põe um pool de pacientes, tudo diferente, com condições clínicas diferentes e quer achar o mesmo resultado. Não tem uma forma muito mágica. Mas individualmente, quando você olha, você sabe que você consegue deixar o paciente mais acordado, você profecia uma melhor interação, você consegue deixar o doente sem sedação, então ele ajuda mais na reabilitação durante o seu próprio tratamento. Você faz o paciente ficar mais ativo no seu cuidado. Isso ajuda, sim, na condução, principalmente naqueles doentes que a gente pensa que tem uma interação prolongada, que tem um desmame mais difícil de ventilação mecânica, que são as principais causas que a gente vai ver no dia a dia. Beleza, então parece que a tráqueo é muito boa, mas a gente sabe que tem um contraponto, né? Algumas coisas que são das complicações da traqueostomia. Porque a sensação que fica, né, Ingrid, é que, poxa, então por que não faz pra todo mundo, né? Sim. Como se fosse um central, um acesso central. Passa o acesso central, já passa uma tráqueo, pronto. Aí você vai ter todos esses benefícios ali de deixar o paciente um pouco mais desperto, conseguir mobilizar a secreção, ele participar. Só que tem problemas também, né? Vale deixar bastante claro que trocar a tráqueo pelo tubo não isenta do principal problema que a gente tem, seja com a canula orotraqueal quanto com a traqueostomia, que é o cuff fazendo pressão ali na parede posterior da traqueia. Se a gente for lembrar anatomicamente, o terço anterior da traqueia tem anel traqueal, tem cartilagem, tem maior resistência, mas a parede posterior é tecido estratificado, não tem camada córnea. Então, quer seja o tubo orotraqueal, quer seja a cânula com cuff insuflado, pressionando muito tempo a parede posterior, isso sim é um dos principais problemas que a gente vai ter no futuro. Beleza, então a gente tem algumas indicações da tráqueo que trazem benefício dela e alguns problemas, né? Então, a próxima pergunta que fica é qual que é o momento, então, de eu inserir? Já que eu tenho problemas em fazer, mas eu tenho benefícios também em tê-la no meu paciente. Quando a gente olha benefício de tráqueo precoce versus manter o paciente entubado, tem uma única, uma população, não é única, mas é uma população que tem características comuns que se beneficia, que são aqueles pacientes traumatizados com trauma craniocefálico grave ou trauma raquimedular grave, onde a gente entende que a recuperação vai ser mais lenta do que seus 14, 20, 15, 16 dias, e manter o sedado com a intubação oro-traqueal talvez traga mais malefícios. Então, a tráqueo, nessa condição, ela é indicada para que você pense antes. O quanto é antes? Poxa, não tem uma... Ah, com dois dias você pode fazer? Pode, com três dias você pode fazer? Mas você pensa na tráqueo antes. Acho que o que fica aqui, que os trabalhos mostraram para a gente, é a gente sempre ponderar risco e benefício do paciente ser insubado sozinho, independente da tráqueo. Porque, às vezes, a gente fica muito preocupado com a condição do doente, ah, vou fazer a tráqueo porque ele vai demorar para sair da intubação, e aí eu consigo diminuir sedação e usar todos aqueles benefícios que a gente comentou no começo. Mas, na verdade, esse doente evolui melhor e ele não precisaria. O grande achado desses trabalhos que comparam tráqueo precoce com tardia é justamente o excesso de número de tráqueo naquele grupo que fez precoce e que talvez não precisasse. Beleza, Ingrid. Então, acho que para a gente resumir aqui, para a gente entender essa parte, é que a tráqueo precoce, que geralmente vai ser menos que 14 dias, ela se mostrou um pouco mais benéfica nesse grupo dos pacientes que são neurocríticos, na ideia de que ele deve ficar entubado mais de 14 dias, então já posso fazer agora a tráqueo precoce. Mas, na outra população, pneumonia, infecção por Covid, não mostrou benefício fazer antes. E existe até dúvida se dá para ir até um pouquinho mais de 14 dias em alguns casos. É muito individualizar, né? Ver a evolução do paciente e tentar prever ali alguns desfechos para ver se vale fazer a tráqueo antes. Porque o seu medo é, será que eu não vou tirar o tubo desse paciente? Sim. Aí nem precisa de tráqueo, só tira o tubo. Exatamente. Agora, estou achando que eu não vou conseguir tirar o tubo, estou com medo de quando eu tirar o tubo, existe um risco alto dele prezar, ser reentubado, qualquer coisa nesse cenário, aí a tráqueo também consegue ver benefício. Você começa a buscar na literatura, tem trabalho mostrando que, ah, teve menos pneumonia, teve menos mortalidade, aí o outro, não, não teve diferença. Então, começa a ficar conflituosa a literatura, porque a gente não sabe. Certo. Agora, esse último trabalho, Ingrid, que o Kondo mencionou, é muito interessante. Porque eles dividiram entre pessoas traqueostomia precoce, traqueostomia tardia. E o grupo que ficou para fazer depois, depois de 14 dias, metade nem fez a tráqueo. Nossa, isso realmente mostra para a gente que, mesmo nessa população, eu tenho diferenças, né? Exato. Então, daria, poxa, será que se eu segurar todo mundo, eu consigo evitar de fazer traqueostomia? Porque ele só vai sair do tubo? Esse é o grande medo, essa é a grande dúvida. E ali, por 14 dias, começa já a bater a vontade de fazer uma traqueostomia. Beleza. Então, a gente falou aí da indicação da traqueostomia, um pouquinho sobre como decidir quando fazer. Mas existem algumas diferenças na confecção da tráqueo, né? A gente vai para a segunda parte do episódio, então. Beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho de como é confeccionada a tráqueo, né? A tráqueo cirúrgica e a tráqueo percutânea e dos tipos de tráqueo, né? A tráqueo metálica e a tráqueo plástica. Beleza. Então, começando aqui sobre a técnica, a técnica mais famosa é a cirúrgica, né? Isso que a gente mais vê por aí, né? Exato. Quase que só vê essa, né? É, sinceramente, eu nunca vi a percutânea. E isso interfere diretamente na maturação da ostomia, que é a relação com o que eu faço quando a tráqueo sai, quando eu perco a tráqueo, quando a tráqueo fica fora do local, tem a ver com a maturação da ostomia. Na cirúrgica, como normalmente na técnica você faz um reparo da pele, do subcutâneo, do tecido muscular com o anel traqueal, a tráquea vem aqui pra cima, ela vem pra beirada. Isso demora, algo, então, pelo que ele tratou pra gente, de dois a cinco dias. Muitos trabalhos não falam, o que parece um absurdo pra gente, mas dois dias de tráqueo cirúrgica com seguro para a ostomia tá madura. O que eu quero dizer com isso? Se o paciente, depois de uma semana, perder a tráquea cirúrgica, posso repassar. Desde que a tráquea esteja aqui em cima, o ponto esteja pendado, pode repassar com tranquilidade. Ao passo que na percutânea, quer seja ela por broncoscópio ou por ultrassom, esse prazo, a literatura traz entre sete e dez dias. Calma, Kondo, calma, porque a gente ainda não falou sobre as complicações, a perda de tráquea cirúrgica, a gente vai falar lá no final, né? Perfeito. Mas deu pra entender um pouquinho, né, Ingrid? Sim, acho que deu pra gente entender que tem esses dois tipos e a importância de saber qual tipo que foi feita a tráquea cirúrgica. Essa é uma informação que o clínico tem que saber pra cuidar desse paciente. Boa. Mas ok, outra informação é a gente diferenciar, né, plástica e metálica. É meio óbvio, assim, o material, você vai ver qual que é, né? Qual que é madeira e qual que é plástico, né? O negócio assim, né? Beleza, ok. Mas acho que assim, a gente vê mais a metálica no contexto ambulatorial, né, no paciente deshospitalizado e a plástica no contexto hospitalar. Mas existem algumas diferenças entre elas, né, Pedro? Exato, Ingrid. Então, geralmente, o paciente que acabou de fazer a tracostomia, ele vai ganhar a plástica. Certo. Porque a plástica tem uma coisa que a metálica não tem, que é o cuff, tá? Beleza. Então, com o cuff, você consegue selar a via aérea e aí eu consigo garantir, pip, pro meu paciente, né? Eu consigo garantir que ele receba a ventilação mecânica e o ar não escape inteiro do lado do tubo, né? O mesmo cuff que a gente insufla na hora de entubar um paciente. Beleza, Pedro. Mas só a ventilação, o cuff, ele não impede broncoaspiração do paciente? O cuff, ao contrário do que muitas vezes a gente imagina, ele não protege, ele não serve pra proteger de microaspiração. Ele serve, ele talvez tenha um papel de proteção de macroaspiração, de conteúdo alimentar. Mas o papel oficial do cuff é vedar a via aérea. É fazer o papel que a corda vocal faz pra gente com abertura e fechamento. É manter o pipo fisiológico. A partir do momento que você coloca a traca abaixo da corda vocal, o ar não passa mais por lá. Se não passa mais por lá, meu paciente não tem vocalização, mas também não tem pipo, tá? Um dado interessante que os trabalhos mostram é que metade dos doentes com o ar que o broncoaspiram. Bizarro, né? Esse é um pensamento que eu entrei na residência de clínica, Ingrid. Eu já jurava que tinha a ver com aspiração e tal. E até tem um pouco a ver, né? Com macro. Mas a ideia é que é muito mais sobre vedação do que sobre impedir broncoaspiração. Perfeito. Esse aprendizado é bem bacana, deixa bem marcado isso aqui. Então, da plástica, né? A grande diferencial é que tem o cuff. Da metálica, o grande diferencial é que vai ter a endocânula, ou também chamada de cânula intermediária ou cânula secundária. E a plástica, ela geralmente não vai ter. Ela pode ter, mas no geral o que a gente vai ver é ter a queostomia plástica sem essa endocânula. E pra que serve essa endocânula, Ingrid? Essa endocânula, a gente vai estar falando principalmente em relação à secreção, né? Eu consegui limpar, retirar essa endocânula, reliminar a secreção e voltar pro paciente. Então, isso no contexto ambulatorial, que a gente já tá falando da metálica, faz mais sentido. Mas também pode ter na plástica. Porque no hospital, até dá pra aspirar lá, né? Sim. Colocar a sondinha, aspirar a tracostomia, tirar a secreção. Agora, o paciente que vai pra casa, se ele começa a acumular a secreção ali, ele tira e limpa, né? Exatamente. Ele não vai tirar toda a tráquia, ele só tira a partezinha de dentro, limpa e volta. E a questão, né, Ingrid, é que a secreção no paciente com tráquio é muito importante, né? Qualquer tipo de tráquio aumenta a produção de secreção. A gente não tem tanta secreção sem a tracostomia porque o nariz umidifica e limpa o ar ambiente. Uma vez que o ar não passa pelo nariz via tracostomia, a gente entra no ar poluído, seco, com muitas partículas. E isso não só dificulta o batimento mucus ciliar, como aumenta reativamente a produção de secreção. Então, o paciente com tráquio vai ter secreção. A presença da endocânula ajuda naquele que eu conseguir controlar essa secreção e o paciente tem condições de, no momento que a secreção esteja mais espessa, ele tira a endocânula, lava e volta para a traqueia. Ou volta para a tracostomia. A sem endocânula, para eu me livrar da secreção, eu necessito de aspiração. Então, beleza. As principais diferenças aqui, metálica. Eu tenho uma endocânula que eu consigo tirar, o paciente vai para casa. Então, é boa para a deshospitalização. Já a plástica, até existe tipos de plástica com endocânula, mas a que a gente mais vê no hospital é que não tem endocânula e que exige que o paciente fica fazendo aspiração. E existe uma outra diferença também que é importante mencionar, né, Ingrid? Porque como é um metal ali no pescoço, se você tiver que fazer algum exame de imagem, uma tomografia que envolva o pescoço, alguma coisa assim, a cânula, que é metálica, vai fazer um artefato de imagem e vai atrapalhar a visualização ali. Já que a plástica fica mais tranquila, né? Exato. Até no contexto hospitalar, isso é bem melhor, né? Exato. Pedro, então a gente falou de por que fazer traqueostomia, a gente falou do que é uma traqueostomia, as diferenças, e agora a gente vai para a parte de cuidados. Boa. E aqui a gente dividiu em cinco principais aspectos que a gente precisa olhar numa traqueostomia. Então, o primeiro é a inspeção, né? Então, a posição do paciente, a questão da lesão da pele. O segundo é em relação ao cuff e a pressão do cuff. O terceiro, secreção e aí a parte de umidificação que a gente vai comentar. O quarto, deglutição. E o quinto, fonação. E tudo isso é importante para a gente começar a programar uma decanulação do paciente. Fechou. Então, são cinco etapas para chegar, tipo, na sexta, né? Exato. Beleza. Então, começando com a primeira, da inspeção, que é a posição do paciente em relação à traqueostomia. Aqui o Conde, ele trouxe uma dica muito boa. Eu acho que talvez seja a melhor dica do episódio. Mas um paciente que fica com a tráqueo ajustada no seu pescoço de uma maneira correta, mas hiperfletido o pescoço, ele pode ficar raspando a tráqueo no pescoço. E aí ele vai abrindo uma solução de continuidade, vai irritando a pele, pelo menos, ou ele pode até abrir ferida ali na região, que quando cai secreção ali, é tudo que a bactéria precisa. E aí a gente acaba fazendo uma condição que é chamada de celulite peritrata. Qual que é o grande ponto, se a gente não presta atenção com a posição? O paciente fica afletido, mexendo a cabeça de um lado para o outro, agitando, ele pode ter essa lesão, ele começa a fazer febre. Há um relato dessa secreção pior e a gente acha que é uma pneumonia. Afinal de contas, é uma infecção comum. E aí a gente está no caminho de usar menos antibiótico, faz um ciclo curto de antibiótico, você tira o antibiótico, o doente volta a fazer febre. E você não olhou ali a ostomia. E aí você começa um raciocínio em cima de complicação de pneumonia que não tem nada a ver com a causa da infecção. Certo, então quando eu olho o paciente com a tracostomia, é importante eu ver a posição do pescoço em relação a tráqueo e também olhar ali em volta na pele, na região peritráqueo, para ver se também não tem nenhuma lesão. Esse é tipo aquele diagnóstico, Ingrid, que é tipo flebite, sabe? Que você fica buscando o foco infeccioso, não acha, só que se você olhar com mais calma, na inspeção você consegue fazer que o foco infeccioso está mais ao alcance das suas mãos que você imagina. Beleza, então da posição, primeira dica em relação ao cuidado é isso. O segundo que você falou é em relação à pressão do cuff, correto? Isso, o que a gente precisa fazer em relação a isso? E aqui a gente precisou de uma nova ajuda, né Ingrid? Para nos ajudar com isso, a gente chamou a Mariana Saki, ela é especialista em fisioterapia hospitalar pela USP e também especialista em neurofuncional pela USP. Então, num primeiro momento, sempre observar a pressão de cuff, lembrar os valores da literatura, não ultrapassar ali, né, o valor de 30 centímetros de água, pensando justamente em lesionar, né, a traqueia. A gente sabe que a lesão de traqueia, a traqueomalácia, né, que é um dos principais desfechos da lesão de traqueia, ela acaba impedindo e dificultando muito o processo de desmame e decanulação desse paciente no futuro. Então, acho que um dos principais cuidados é com a pressão de cuff. A gente pode usar o cufômetro. Atualmente, a gente tem outros tipos de recursos. Tem um novo dispositivo chamado AcuCuff, que ele é um... Ele fica acoplado no balonete, ele consegue ver a pressão de cuff ali, né, de forma... Num tempo real, né, com a seringa. Então, tem surgido novos recursos em relação a isso. Então, Ingrid, precisa de coisas mais objetivas aqui, né? Volta e meia, o pessoal tenta só, através do dedo, apertar ali... Quase instintivo ir lá apertar aquele balonete, né? É, apertar o balonete. Ah, com esse balonete eu tô sentindo que o cuff tá de tal pressão. É quase como olhar a mucosa e falar assim... Hum, acho que o HB tá de 9.8, né? Sensibilidade baixa. É, pronto. Então, aqui eu vou precisar de valores mais objetivos aqui... Pra poder ter o melhor cuidado do paciente. É isso, né? Certo. E um terceiro ponto que a gente precisa prestar atenção é em relação à secreção, né? Tá. Que a gente comentou aqui, pode ser aspirado. Mas o grande ponto aqui é o problema dela ficar espessa, né? E isso causar uma obstrução, uma rolha, que a gente chama, né? Então, pra que isso seja evitado ou reduzido... O cuidado aqui vai ser a umidificação. Às vezes a gente até tem aquela memória do paciente com uma... Que a gente chama de névoa, né? Que é aquela aparelho em cima da tráquea jogando aquele ar ali pra dentro da tráquea, umidificando, né? Isso. Num primeiro momento, né? Então, logo onde a gente tracastomiza o indivíduo... Ele começa a fazer o processo de desmame da ventilação mecânica, né? E aí a gente coloca ele pra nebulizar. Então, ele pode nebulizar tanto com oxigênio quanto com ar comprimido. Num primeiro momento, com oxigênio, se for o caso. Mas a gente sempre pensa em realizar essa nebulização com a menor quantidade de oxigênio possível pra não favorecer esse paciente a uma hiperóxia. Então, sempre que possível, nebulizá-lo com ar comprimido, né? A gente tem, em alguns locais, acesso e dificuldade do copo de nebulização, das adaptações pro ar comprimido. Mas sempre que possível, o ideal é a gente conseguir nebulizar com ar comprimido. E aí, o valor da névoa, ele varia muito, né? A gente, geralmente, com 5 litros por minuto ali no fluxômetro, a gente consegue uma névoa adequada. E por que a névoa, né? Quando a tracastomia tá aberta? Porque ela vai favorecer, ela vai promover essa umidificação artificial que a gente não tem com a tracastomia aberta. Aqui é interessante isso que ela falou, que pode ser ar comprimido, né, Ingrid? Sim. Porque, às vezes, a gente fica usando oxigênio demais. E além do oxigênio ser mais caro, existe uma preocupação que, primeiro, a hiperóxia, né? Você dá oxigênio pra pessoa que não deveria estar recebendo oxigênio. Sem dúvida. Então, toda a literatura mostrando que, em algumas situações, o oxigênio pode fazer mal. E até mesmo aquela pessoa que não tá recebendo tanto oxigênio assim, mas fica mais difícil de ver, talvez, uma deterioração clínica. Sim, você não sabe se ele saturou, né? Por exemplo, você fica dando oxigênio, ele tá sempre saturando 98, 98, 98. Sendo que, na real, ele já tá piorando do pulmão, ele só não mostrou pra você porque ele tá lá recebendo oxigênio a mais do que ele precisaria, né? Exato. Então, é legal, às vezes, você ir pro ar comprimido, caso o paciente consiga, porque aí você vai mesclando isso. E o outro ponto é que a gente já está num cenário onde o paciente não tá na ventilação mecânica, né? Ele não tá acoplado ao ventilador, porque o ventilador umidifica pra ele, né? Exatamente. Aqui a gente já tá falando, desmamou da ventilação mecânica. Certo. E aqui a gente tem uma outra situação, né? Se o paciente vai pra casa, com a traca aberta, o que eu preciso fazer em relação à nebulização? Num paciente que, eventualmente, tenha alguma lesão que não consiga ocluir a tracaestomia, que vá ser deshospitalizado com a tracaestomia aberta, a gente orienta esse paciente a realizar inalações com soro fisiológico, inalações comuns, pelo menos três vezes ao dia. Pra poder garantir essa umidificação também, né? Evitar que esse paciente tenha a formação de rolhas, né? Que nada mais é do que essa secreção que se torna de maneira espessa e adere ali na parede da tracaestomia. Fechamos, hein? Então, a gente já falou três cuidados já. Já falamos sobre posição do paciente em relação a tráqueo, sobre pressão do cuff, e o terceiro sobre umidificação barra secreção. Certo. Indo pro quarto cuidado aqui, é a ideia de que o paciente vai ter que ver se ele vai conseguir engolir agora, né? Sim. A ideia é que o tempo em que o cuff ficou insuflado, mais uma sarcopenia do paciente, e até mesmo o estado catabólico da infecção ali que trouxe o paciente a presença entubada por um longo tempo, faz com que a musculatura laríngea comece a atrofiar, e esse paciente tem mais dificuldade de manter os reflexos de deglutição e os reflexos de tosse. Ele vai ter que reaprender a engolir, né? Exato. Então, independente de quem era o paciente previamente, nesse momento você vai precisar ter certeza de que ele consegue mobilizar as suas secreções impedindo que essa secreção vá tudo pra traqueia, fazendo uma macroaspiração. Beleza. Pedro, acho que é importante contextualizar que a gente só vai começar a falar de deglutição quando a gente já tem a parte pulmonar bem estável. Por quê? Só vamos treinar deglutição quando a gente conseguir desensuflar o cuff, né? Então, o paciente precisa tolerar o cuff desensuflado, isso quer dizer que, enfim, toda a parte pulmonar tá boa, que ele aguenta ficar sem essa pressão, né, que o cuff faz de aumento da pipe. Então, tudo isso estando bem, a gente vai começar a pensar em deglutição. Lembrando que aqui o paciente pode precisar manter o cuff insuflado por dois motivos aqui em relação ao pulmão. Seja porque ele ainda tá precisando de uma ventilação mecânica que precisa vedar, que é aquele trabalho que a gente falou, já que a corda vocal não tá aberta e tudo mais. Ou porque o cuff diminui o espaço morto. Então, fica mais fácil pro paciente puxar o ar. É só imaginar que ele puxa o ar no meio do caminho, né? Perfeito. Então, ele consegue deslocar o ar mais fácil. E, às vezes, então, um pulmão mais enfraquecido, a pessoa, ela demora mais pra conseguir voltar a ter força pra puxar o ar pela boca e não pela tráqueo, né? Então, esses são dois cenários que você vai precisar manter o cuff insuflado. Quando você começa a resolver esses dois cenários, tá na hora de pensar na deglutição. Então, a gente precisa do cuff desinsuflado, né? Conseguir que o paciente tolere isso. E o paciente precisa conseguir deglutir, né? E esse vai ser o trabalho da fono. E pra avaliar essa deglutição, né? Se ele conseguiu deglutir efetivamente, a gente tem um teste. E pra isso, a gente chamou a Carol Kuzik, que é uma fonaudióloga, né? Especialista em fonaudiologia hospitalar pela USP. Doutora também em ciências da reabilitação pela USP. E diretora do Hospcare, uma empresa que presta serviços de fonaudiologia em diversos hospitais. O paciente passando por todos esses critérios, é feito, então, um teste onde é inserido aqui na nossa instituição, a gente usa o corante alimentício, uma quantidade bem pequena, que é 0,2 ml, e cora a cavidade oral do paciente, solicitando múltiplas deglutições. A gente espera de 10 a 15 minutos. E aí, a gente aspira o paciente a traqueostomia, né? Pra verificar se o corante foi pra via aérea ou não. Então, se o paciente apresentou saída de secreção corada pela traqueostomia, às vezes até mesmo nesse período de 15 minutos, através de tosses, ou a gente vê que tá saindo essa secreção mesmo sem tosses, podendo mostrar, então, que o paciente apresentou uma aspiração ou uma aspiração silente. Então, esse paciente, nesse caso, falha no teste. A gente tá identificando, então, que ele broncoaspira saliva. Nesse caso, a gente vai indicar medidas secativas, né? Medidas xerostômicas, pra que a gente consiga, junto, né? Aliado à fonoterapia e estimulação de deglutição de saliva, trabalhar pra que, mais pra frente, o desmame possa ser feito. Beleza, Ingrid. Então, o paciente consegue desinsuflar o cuff. Consegue mobilizar minimamente a sua saliva, né? Consegue deglutir um pouco da saliva. Aí, eu vou fazer o teste do corante azul e ver se, ao colocar a corante azul na boca, vai sair alguma coisa pela traqueostomia. Certo. Se saiu, faz sentido que não é a hora de liberar a comida, porque vai começar a fazer macrospiração, né? Perfeito. Não era esse lugar que o azul devia estar. A dúvida é, passou 15, passou 20 minutos, não tá saindo nada. E agora? A duração total desse teste, que a gente leva em consideração, são 4 horas. Quando o paciente passou 4 horas, sem nenhuma saída de secreção curada, salivar, pela traqueostomia, esse paciente passa. Então, ele vai ter indicação de manter o cuff desinsuflado durante o tempo todo. A gente vai verificar junto à fisioterapia se esse paciente está tolerando bem esse cuff desinsuflado, né? Se a parte respiratória está bem. E, com o comitante, como eu disse, a gente faz os treinos de oclusão, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação para isso, né? Nos casos que o paciente tenha alguma alteração de passagem de ar, como um granuloma ou alguma lesão, não é indicada a oclusão. Beleza. Então, considerando que depois dessas 4 horas não saiu o corante azul pela traqueostomia, o paciente consegue deglutir. Mas isso não é a mesma coisa que o paciente conseguir comer, né? Então, o treino da dieta é uma outra etapa que vai ocorrer agora, né? O teste corante azul com a saliva, ele está diretamente ligado à evolução clínica do paciente com relação ao desmame da traqueostomia. Se o paciente vai ser decanulado ou não, se ele vai poder trocar a cânula, né, por uma menor, esse processo mais direcionado ao desmame da traqueostomia. Já o teste do corante azul com o alimento, com o líquido, ele vai estar diretamente ligado ao prognóstico clínico do paciente com relação à alimentação. Se ele vai poder, né, ter uma via oral exclusiva ou se ele vai precisar da via alternativa de alimentação. O que é muito importante para que a gente possa, né, já ir pensando em medidas de deshospitalização, como, por exemplo, a colocação de gastrostomia no ambiente hospitalar enquanto esse paciente ainda está internado. Acho que é legal deixar bem claro, então, que são dois testes diferentes, né? Sim. O teste que nos importa agora é o teste do corante azul com saliva, porque eu quero saber da tráqueo. Agora, se o paciente consegue engolir ou não, se ele consegue... Se alimentar a via oral. E aquelas consistências diferentes, né? Consistência sólida, semissólida, tudo mais, pastosa. Isso aí é uma outra discussão, é um outro teste e que o paciente vai ter que ser avaliado. O medo é a pessoa... Ah, consegue, não macroaspira. Ah, então já posso dar uma polenta com frango e ir para ele. Não é o caso, né? Perfeito. Beleza. E aí, a gente vai para o quinto cuidado, que é em relação à afonação. Então, como a gente já comentou, o paciente já não está precisando mais de ventilação mecânica, já não precisa ficar com o cuff insuflado, ele consegue proteger dessas macroaspirações. E aí, a gente precisa entender em que momento que ele consegue vocalizar, né? Se ele... Ao invés de jogar o ar para fora pela tráqueo, ele joga o ar para fora pelas pregas vocais e consegue falar, né? Aí, assim, a estratégia que é mais utilizada, né? É ocluir a tráqueo. Aí, o ar vai sair com mais facilidade pelas cordas vocais e a pessoa vai conseguir falar. Certo. O ar não tem para onde ir. Ele tem que passar pelas cordas vocais. Só que isso envolve, como a gente já tinha falado também, mais esforço, né, Ingrid? Porque a pessoa tem que puxar o ar lá do nariz. Sim. E soltar o ar até o nariz. E isso, às vezes, no pulmão da pessoa que acabou de passar por uma internação prolongada, por uma intubação, qualquer o que for que seja, não consegue aguentar. E aí, para isso, tem também aquela válvula fonatória, né? Sim, que é um dispositivo que ele é unidirecional. Então, assim, o ar consegue entrar pela válvula, mas ele só sai pelas cordas vocais. Ou seja, ele consegue, o paciente consegue vocalizar. Só uma questão que é um dispositivo relativamente caro, a gente não vê tanto no contexto aí de SUS, mas é uma opção para conseguir que o paciente comunique. Principalmente, então, esse paciente que não tem força para puxar o ar lá do nariz. Aí, ele puxa da metade do pescoço, que aí, aos pouquinhos, ele vai se acostumar e vai ganhando força na reabilitação, né? Exatamente. E a ideia é que falar gera um impacto enorme na vida da pessoa, né? Imagina que ela estava entubada, às vezes, ela nem entendeu o contexto de tubação, né? Sim, todo um processo de internação, né? Traumático, muitas vezes. E aí, ela está com aquela tráquea, não consegue nem falar que está com dor, que está… o que ela está sentindo. E quando ela consegue falar, ela consegue manifestar os seus desejos e isso vai acelerar a recuperação dela, né? Certo. Então, é uma preocupação que a gente ativamente tem que ir atrás de um paciente que eu já consigo desinsuflar o cuff. Nem que seja por alguns períodos que ele ainda está treinando, ele ia ganhar força. Eu já consegui colocar uma válvula fonatória ou fechar de vez em quando a tracostomia para ele voltar a ouvir a própria voz, vai fazer bem para ele. E aí, um aviso aqui para deixar muito claro. Não dá para o cuff estar insuflado e a tráquea fechada, né? Sim. Que é o famoso asfixia, né? Exatamente. Garante que esse cuff está desinsuflado e aí fecha a tráquea. Beleza. Pedro, acho que agora sim, né? Que a gente já viu a posição da tráquea do paciente, já viu a pressão do cuff, já umidificou essa secreção, o paciente está até deglutindo, e muitas vezes, né? Conseguindo fazer alguma, ter alguma fala, alguma afonação, a gente vai pensar agora em decanular esse paciente. E o principal medo aqui é a gente encontrar o tempo correto para não ter que recolocar essa tráquea, né? Então, o tempo tem que estar bem seguro de que ele passou por todos esses passos e quem vai detalhar um pouquinho mais para a gente é o condo. A gente vai garantir, obviamente, que não tenha obstrução permanente de via aérea ou que o paciente não tenha uma doença neuromuscular que originou a indicação da tráqueostromia. O meu paciente tem que ter, lidar bem com a sua secreção. O que é lidar bem? Tem que ter um bom clareamento, a secreção está sob controle, ele tem uma tosse que ele imobiliza a secreção. Então, não é o paciente que vai ser aspirado seis vezes por dia que você vai pensar em decanular. É o cara que está aspirando uma vez por período, por exemplo, mas que a tosse é efetiva, que ele clareia bem a secreção. É um doente que eu consegui fazer a tráquea estar ocluída por pelo menos 24 horas. A gente tem vários estudos mostrando aí, tem trabalho falando 24, 48, mas é um consenso que pelo menos 24 horas o paciente precisa estar com a tráquea ocluída. O doente não precisa, não pode ter programação cirúrgica. De novo, se o paciente tem programação cirúrgica que seja dali a dois meses, a gente não entende como é que esse doente vai se comportar após o procedimento cirúrgico. decanular esse doente com programação cirúrgica pode significar reespolar uma nova tráquea que o dali um tempo. Então, o doente não tem nenhuma programação cirúrgica e os dois últimos pontos que são de suma importância e precisam muito de uma interação físio, fono, equipe médica e enfermagem, que é uma fonação adequada e um padrão respiratório adequado. O que é uma fonação adequada? O doente não pode estar rouco. Se o doente estiver rouco, eu vou parar e vou pensar. O paciente não pode ter estridor, não pode ter dificuldade respiratória quando ocluir a tráqueo. Se um paciente tiver estridor, tiver dificuldade respiratória quando ocluir a tráqueo, poxa, tem alguma coisa anatômica. Para aí. Beleza, Ingrid. Então, são seis passos aqui. Vamos revisar. O primeiro é não ter uma obstrução e não ter uma doença neurológica, né? Não adianta fechar que vai ter que voltar, né? Perfeito. Segundo é mobilizar a secreção. Ele consegue jogar para fora a secreção. Isso é muito importante, né? Porque apesar de a gente ter trabalhado toda a questão da deglutição, o processo de colocar para fora é outro, né? Exato. Então, e até assim, a secreção não pode estar em piora, né? O paciente está piorando, tendo uma nova reinfecção pulmonar, não faz sentido. Terceiro, tráqueo ocluída por mais de 24 horas, quer dizer que ele aguenta tirar, né? Quarto, não ter programação cirúrgica. O medo é, vai ter que ir para uma cirurgia, vai ter que ser entubado, porque agora não tem a tráquea. E será que na intubação ele não conseguiu entubado porque ficou com uma estenose, alguma coisa? Tem que passar uma tráquea de novo. Que é o que a gente comentou, né? E o problema desses dois é que às vezes não é óbvio, né, Ingrid? Às vezes é uma coisa que você tem que ir atrás, que às vezes é quando começa o paciente está super bem. Aí quando oclui a tráqueo, aí que você começa a perceber que ele não está tendo um padrão respiratório bom, que ele não está conseguindo falar direito, opa, está agora, então ainda não é a hora. Talvez tenha alguma coisa nessa via aérea que quando eu retirar a tráqueostomia vai me dar problema e eu vou ter que passar de novo, né? Perfeito. Acho que esse é um processo que às vezes pode demorar muito, gera uma ansiedade no pessoal, mas é importante ter atenção a esses detalhes para não voltar para trás. Então, se a gente está diante do nosso paciente, Ingrid, e percebemos que ele tem condições de decanular, ele preenche os seis passos. Agora a gente vê como que a gente vai fazer isso, né? Pedro, tem várias estratégias diferentes para a gente decanular o paciente, né? Depois desses passos que a gente comentou. Exato, Ingrid. Então, assim, isso vai depender de serviço por serviço. Não existe uma unanimidade aqui. Tem que ver como é que é a rotina da sua equipe multi do local que você estiver trabalhando. Mas tem locais que vão ocluir por 48 horas a tracheostomia e tirar de uma vez. Se o paciente ficar tudo bem, tira. Certo. Tem locais que vão reduzindo aos poucos a tracheostomia e essa acho que é uma das mais... Vistas, né? Mais utilizadas, mais vistas. Você vai ocluindo aos poucos numa ideia de que esse paciente vai ganhando musculatura, ganhando compensação clínica para poder aguentar ficar sem a tracheostomia. Certo. E existem estratégias que envolvem exames complementares, onde você fica 12 horas com a tracheo ocluída, ficando tudo bem. Você faz uma nasofibro, vê se tem alguma coisa que vai prejudicar de tirar essa tracheostomia, se ele tem alguma coisa anatômica, alguma lesão que não vai ter. Aí, se não tiver nada, se o paciente ficou bem, fez o exame e não tem nada, tira também. O grande medo é você tirar, o paciente tem alguma coisa anatômica que mostra que ele não pode ficar sem essa via aérea. Sim. E aí, você tem que refazer, recolocar essa tracheostomia, né? Beleza. Então, tem esses três passos. Até a literatura diverge um pouquinho em escolher o melhor, né? Não está bem estabelecido isso, mas são essas três opções. Acho que dá para individualizar até para o paciente, qual é a programação do paciente, como é que foi a internação dele, como é que é o status funcional desse paciente atual e também do seu serviço, como é que é a rotina de usar, né? Perfeito. Pedro, agora o nosso último tópico em relação às complicações da tracheostomia. E a gente vai fazer uma abordagem dos cenários mesmo, né? Então, são três. A perda da tracheostomia, o segundo, a insuficiência respiratória, né? Então, o paciente com tráqueo evoluindo para a insuficiência respiratória e o terceiro, sangramento. Então, começando pelo cenário de perda de tráqueo. Beleza. Então, esse é um cenário que volta e meia a gente vê por aí, tá? E é importante, primeiro, entender que o tempo das coisas mudam. A gente já até mencionou um pouquinho com o condo lá atrás, que é depender do tipo de tracheostomia, o jeito que ela foi feita. Passado um tempo, você imagina que já deve existir um túnel ali. É só colocar de volta e tá tudo certo. Beleza. O problema é, acabou de passar uma tracheostomia, seja de via cirúrgica, seja por via... Percutânea. Qualquer um dos tipos. Acabou de acontecer. E agora, o meu medo de introduzir de maneira direta é porque ainda não tá tunelizado, as estruturas não estão organizadas. Certo. que você possa fazer um falso trajeto ali, né? E aí, pra falar das complicações aqui da tracheostomia, a gente chamou um amigo nosso, cirurgião, o Diego Adão. Ele é cirurgião pela Escola Paulista de Medicina e trabalha no pronto-socorro aqui do Hospital São Paulo, tá? E além disso, ele ainda tem um podcast, tá? Mania de Cirurgia. Ele é um podcast com mais de 80 episódios aí, falando sobre o contexto de cirurgia, é um podcast muito bom aí, que quase é o mundo invertido da DOSO, né? Clínica média de um lado, cirurgia do outro. Ele faz o podcast Mania de Cirurgia, que vai ficar linkado aqui também na descrição do episódio. Boa. E aí, ele já começou falando sobre perdição de tracheostomia, ele já deu uma dica primária aqui, pra começar, que é alinhar o paciente. E aí, a hora que perde a cânula, em geral, o paciente não perde a cânula na mesma posição que ela foi feita. Porque pra vocês que não estão acostumados a fazer, como é que ela é feita? A gente vai pro centro cirúrgico, coloca um coxim exatamente atrás da nuca, onde não se deve pôr na intubação, sabe? A gente quer o inverso do sniff position. A gente quer uma hiper extensão do pescoço pra tracheia ficar bem anteriorizada, assim, bem pra frente. E então, quando é feita a tracheostomia nessa posição, os buracos estão alinhados nessa posição. Só que o paciente não perde a cânula na hiperextensão, ele perde a cânula, geralmente, fletido o pescoço. E aí, desalinharam absolutamente todos os furos. A pele desalinhou com o músculo, o músculo desalinhou com o traqueostoma, com o buraco na traqueia. Beleza, alinhei os planos. E agora, pra isso, o Diego trouxe três cenários pra gente. Porque vamos imaginar agora alguns cenários. E aí, pra gente poder tomar a conduta. Isso tudo aconteceu e o cirurgião deixou um fiozinho pra fora. Se o cirurgião teve esse cuidado, o que ele fez? Ele deu um ponto na traqueia e ele deixou um fio de nylon como um guia pra fora do pescoço. Este fio é o fio da salvação. É o fio prateado que não tá no umbigo do paciente segurando a alma dele. Tá na traqueia segurando a alma dele na traqueia. Este fio te permite reposicionar em partes os buracos. Ele é um guia. Então, você tá com esse fio na mão. Se isso acontecer, tranquilidade, tenta voltar o paciente pra uma posição de hiperextensão. Lembre, ela foi feita em hiperextensão. Se eu voltar pra aquela posição, eu tô realinhando os eixos. Puxa esse fio sem medo. Não é puxar muito. Imagine que o ponto foi dado na traqueia, uma cartilagem. Se puxar muito, vai rasgar. Puxa com delicadeza que você realinhou os furos. O que eu sugiro? Ou você passa um buge que é mais delicado, é atraumático. Se não tiver um buge na sua disposição, pegue a própria cânula, meleca numa xilocaína ali e repõe no lugar. Essa é a forma mais segura, mais tranquila. Ok, esse cenário é um pouco mais tranquilo, né? Tem um fio ali que vai me ajudar. Que eu nunca vi, sinceramente. Mas assim, espero ver. Vamos agora pro cenário onde eu não vi. Não tem fio guia. Ou até tem, mas eu não consegui, tentei fazer a estratégia, não deu certo. E agora? Vamos supor que eu não consegui fazer isso. Ou porque não tem guia, ou porque o paciente é muito obeso, ou porque mesmo fazendo isso os furos desalinharam. Você tem dois cenários possíveis aí. Cenário número um, o paciente não tem uma obstrução franca de via aérea. A perda da cânula foi feita num contexto de prevenção de estenose. Basta reentubar. Pega um catéter de oxigênio, coloca no pescoço, e aí você entuba naturalmente. Entuba por cima mesmo, reposiciona, faz uma sequência rápida de entubação, e aí você vai ver, o tubo vai passar pelo aquele furo, você regarantiu a via aérea. O maior problema de todos vai acontecer no cenário 3, em que eu não tenho guia, ou eu não consegui alinhar. O motivo da traqueostomia não foi prevenção de estenose, foi um tumor, por exemplo, glótico, um tumor de boca, de língua, e eu não consigo reentubar por cima. Apavorado. É o que eu tô nesse momento, tá, Ingrid? Só de escutar, já começa a dar uma gastura, assim, né? Então assim, ele passou já a traco porque tinha uma massa lá em cima. E aí, como é que você vai entubar por cima? Não tem como. Sim. A traco, você não tá achando, não tem fio guia, ou se tem fio guia, você perdeu, não tá conseguindo. Então aqui, pra começar, a gente tá num cenário extremamente desfavorável. O que a gente vai fazer aqui agora? Aí o que eu recomendo que você faça? Reposicione naquela posição em que a traqueostomia foi feita, hiperestendendo o pescoço, e comece a tentar enfiar um buge. Começa a procurar um caminho ali. Eventualmente, você vai fazer um falso trajeto pra direita, um falso trajeto pra esquerda. Se fizer um falso trajeto pra baixo, né, distal, é um pouco mais perigoso porque ali tem tronco bracocefálico, tem vasos da base, tem tireoide. Então tenta não cavucar em direção ao externo, ao manúbrio. Tenta ficar meio ali na altura do furo da pele, porque quem fez, fez perto do furo da pele. Ninguém faz um furo na pele alto e faz o furo na traqueia muito mais baixo. Eles estão meio alinhados ali e vai procurando. A hora que entrar, o buge é igual na intubação. Você sente os anéis. Pronto, recuperou a traqueia, aí tá tranquilo. Aí você repassa o tubo, repassa a cânula. Eu acho que esse seria o cenário mais catastrófico e que as pessoas têm mais medo. E vou te falar, Pedro, a maioria das vezes que a pessoa erra é porque o paciente tá sentado, com o pescoço baixo e ele perde nessa posição. E aí os furos estão desalinhados. Essa dica, é muito boa. Acho que elas são as duas informações importantes. A da celulite peritráquio, do condo e essa, do desespero, do o que fazer. Pra recolocar, né? Pra recolocar. Acho que essa dica do buge buscar, evitar o buge pra baixo, acho que faz sentido. Lembrando que isso é desespero, né? Você não consegue chamar alguém, a pessoa que fez a tráqueo pra poder te ajudar, pra poder localizar. Você tá sozinho num plantão às três horas da manhã, o que você faz? Que é nesse horário mesmo. É, paciente entrando em insuficiência respiratória. Aqui é uma dica de uma situação desesperadora, mas acho que é isso. Manter a calma, o buge tá aqui pra te ajudar, né? Beleza, então o segundo cenário de complicação seria a insuficiência respiratória. Então o paciente tem a tráqueo e entra em insuficiência respiratória. É importante contextualizar, né, que esse é um paciente internado, então pensar nos diferenciais da insuficiência respiratória, né? Podem ser tanto clínicos, né, TEP ou alguma outra questão, mas principalmente num paciente com tráqueo, a gente precisa pensar na possibilidade de ter uma rolha impedindo ali a passagem de ar. Beleza, às vezes o paciente já tá com uma secreção alta aqui, um estridor, você imagina que o problema tá ali, né? Exato. E aí nesse contexto vai ser aspirar, né, retirar, a endocânula se houver, limpar, e isso deve se resolver na maioria das vezes. Porém, se você aspirou e ou retirou a endocânula, mas se isso não resolver, se aspirar não resolver a insuficiência respiratória, aí a gente tem um problema. Simplesmente desmonte tudo e tira a cânula inteira. Solta o cadarço e puxa todo o dispositivo pra fora. mesmo assim não deu certo. Aí a gente tá diante de um problema. Por quê? Ou é uma rolha muito mais baixa, ou eu tô diante de uma estenose de traqueia e uma traqueomalácea. A estenose por si só não faz insuficiência respiratória aguda imediata. Ela precisa ter alguma coisa em cima dela pra obstruir. A traqueomalácea também não. Quando o paciente faz pressão negativa, a traqueia tá tão mole, ela colaba, né? Então só isso também não é suficiente pra obstruir. Então geralmente tem a estenose com uma infecção junto, a estenose com uma rolha, a estenose com um coágulo, idem pra malácia. Aí qual que é a melhor coisa a se fazer? Vencer a estenose. Aí você vai falar assim pra mim, o que que eu faço? Introduzo um tubo novo? Esse é um instinto nosso, né? Mas se tiver estenosado e você introduzir um tubo novo, talvez sangre e aí agora, além da estenose, eu tenho coágulos. Então o melhor é fibroscopia, nasofibroscopia ou a broncoscopia. Algum dispositivo que você consiga ver e passar. Raramente os serviços têm isso. Então a gente vai fazer um combo. A gente tira tudo, faz uma dose bem alta de corticoide EV, põe inalação com oxigênio e com adrenalina. Você inala com adrenalina, 1 ml de adrenalina pura em 5 a 10 ml de soro na inalação. Em geral, isso diminui o edema que tá em cima da estenose. Também é uma situação bem desconfortável, né? Às vezes você, depois disso, ainda vai precisar passar algum tubo ali e aí se tiver que passar um tubo por essa obstrução mais baixa, aí tem que saber que tem que usar o menor tubo possível. Um tubo infantil aqui pra poder conseguir ultrapassar essa barreira, né? Mas é torcer pra que não seja preciso só com essas medidas o paciente já consiga melhorar. Ou pelo menos melhorar o suficiente até conseguir fazer um exame específico, né, Ingrid? Uma broncoscopia, ver o que tá acontecendo ali pra esse desconforto abaixo da traqueostomia. Perfeito. E agora, então, a gente vai pra nossa terceira complicação. E última. Ainda bem. Que é o sangramento. E o sangramento, ele tem dois cenários. Um sangramento agudo, né? Logo depois ali dos primeiros dias da confecção da tráqueo ou um sangramento que ocorre aí depois de algumas semanas. Supondo que sangrou, você tem dois cenários. Você tem os cenários que sangra no primeiro e segundo pós-operatório, sangramentos extremamente agudos, geralmente é um vazinho da tireoide. Melhor coisa a fazer, comprime, comprime, comprime lateralmente, empurra a própria cânula contra o pescoço e vê se para. Se for um vazinho da parede, da pele, do músculo, que é o mais comum, a tráqueia não sangra. A própria tráqueia em si, ela é pouquíssimo vascularizada. Tanto que ela é estenosa super fácil. Mas agora, a musculatura, a tireoide que tá ali em volta, ela sangra. Então, na vigência aguda, pode acontecer esse sangramento, mas geralmente ele é externo. Ele é pra fora. Ele tá sangrando em volta do traqueostoma. Então, comprime tudo. E qual que é o perigo dele? Ele começar a desviar a via aérea. Ele começa a sangrar pro subcutâneo ali. Só que como a cânula tá dentro da tráqueia, fique tranquilo. O que você nunca vai fazer é tirar a cânula no sangramento agudo. Porque senão você vai perder aqueles alinhamentos. E em geral, essa cânula é a única certeza que eu tenho que o paciente tá ventilando. Acho que o medo é no instinto a pessoa querer tirar a tráqueia porque acha que tá envolvida, né? Sim. Então, essa, bem no comecinho, a ideia é manter a traqueostomia, ver se de fato não é alguma coisa lateral ali que tá sangrando. E o medo é comprimir a traqueia e comprimindo a traqueia a traqueostomia tá garantindo a via aérea. Perfeito. Agora, o que todo mundo tem medo é do sangramento crônico. Só que o Diego Adão, ele começa num cenário mais positivo. Primeira possibilidade, menos grave, é um granuloma que tá sangrando. A cânula ficou irritando a traqueia, fez um granuloma na mucosa do lado de dentro da traqueia e por um pequeno trauma esse granuloma sangrou. Geralmente é um sangramento autolimitado, de pequeno volume, chama a atenção e o paciente tem muita tosse. O que você faz? Aspira. Enfia uma cânulazinha de aspiração, dá uma aspirada, suplemento oxigênio, pode fazer um puffzinho de adrenalina, uma inalaçãozinha com adrenalina pra fazer uma vasoconstrição do traqueostoma. Só de você tracionar um pouquinho a cânula, ela para de bater no granuloma, já melhora o sangramento. E você percebe que o paciente mais tosse sangue do que necessariamente sai sangue ativo pela traqueia. É uma tosse chata, ele estava bem, começou a tossir e começou a sair sangue. Só tracionar um pouquinho a cânula. Se for uma cânula maturada, pode tirar a cânula pra diminuir o trauma na traqueia. Suplemento oxigênio, inalaçãozinha com adrenalina, faz uma vasoconstrição, melhora. Beleza, né, Ingrid? Então esse é um cenário mais tranquilo. O paciente não está sangrando a vida. Sim. Só que a gente já está antecipando aqui que vai vir um cenário desastroso, né? Exatamente. Agora, a tragédia vai ser a fístula da traqueia pro tronco bracocefálico. Então aquela cânula ficou irritando a traqueia, começou a escarificar, vira uma isquemia, reabsorve tecido, gera uma úlcera na traqueia, na região anterior da traqueia. Essa cânula continua lá, é uma cânula geralmente maior do que o pescoço do paciente. Porque se a cânula for do tamanho do pescoço dele, a extremidade distal da cânula fica super alinhada com a traqueia. Só que se a cânula for maior, ela é curva, então a ponta começa a forçar anteriormente, ela faz como se fosse um gancho, e aí começa a escarificar, 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 e é exatamente onde passa a bracocefálica. E aí eu vou ter uma comunicação de um vaso de altíssimo fluxo e pressão pra dentro da traqueia. O paciente, ele sai muito sangue pelo traqueostoma, é uma coisa extremamente rápida pra paciente entrar em frâncose respiratória aguda, e não tem muito o que fazer, é medida heroica. Qual que é a medida heroica? Tira a cânula, enfia o dedo e comprime. Anteriormente, como se você fosse apertar a traqueia contra o manúbrio do externo por dentro. É loucura, né Ingrid? É. Que é um cenário desesperador. Existe um nome pra essa manobra de você colocar o dedo ali, que é a manobra do pequeno holandês, tá? Little Dutch Manoeuvre. Little Dutch Boy Manoeuvre. Isso, pra quem quiser dar um Google aí. Aí você vai ver um bonequinho de um holandês ali, colocando o dedo numa represa, assim, ó. Perdi um desastre. Exato, né? É uma situação pouquíssimo confortável e o problema é o que vem depois disso, né? Sim. Tô com o dedo ali e aí o que eu faço agora, né? Até aí tudo bem, mas não muito. Mas não muito. Só que aí qual que é o problema? O seu dedo tá ocupando espaço de luz de traqueia. Então não tem muito como fugir. Tem gente que manda entubar bem longo e tentar insuflar o cuff em cima do buraco, é uma outra possibilidade. Tem gente que orienta a passar um tubo pelo pescoço e insuflar o cuff em cima do orifício. Mas a chance de você conseguir acertar com o tubo, o cuff do tubo, exatamente o buraco é muito pequena. Então aí vira meio heróico. O que eu sugeria pra vocês? Enfia o dedo, dedinho geralmente, pra ser um furo pequeno, um dedo pequeno, comprime, vê se melhora, tenta ofertar oxigênio em volta do seu dedo. Enquanto isso, alguém tá entubando por cima e você meio que passa o tubo do seu dedo, se der, geralmente não cabem os dois na traqueia, a não ser que seja alguém muito idoso. E aí você tenta insuflar o cuff, hiperinsuflar o cuff em cima do buraco. Mas aí, eu vou te falar, cara, raramente o paciente chega vivo e se chegar vivo e você conseguir fazer tudo isso, raramente ele sobrevive. Porque vai cair na via aérea um litro de sangue, um litro e meio de sangue. Aí é uma medida muito catastrófica, cara. Eu acho que esse aí é quase incompatível com a vida. Eu tava lendo pra gravar esse episódio, Ingrid, e eu vi essa questão da técnica do dedo, já imaginei um cenário, só que eu não parei pra pensar. Enquanto o meu dedo tá ali, é muito difícil um tubo passar ali, né? Então, não dá pra ocupar as outras... Lugar. Exato. Então, assim, uma situação muito difícil. Acho que a salvação aqui, a esperança, é que esses quadros de fístula artéria ou traqueal, elas tendem a ter um sangramento sentinela. Podem dar um sinal. Que paciente vai ser o cenário que o paciente deu sorte e você deu sorte? Vai ser aquele paciente que chega pra você com o que é chamado sangramento sentinela. O que que é isso? Um número não é muito conhecido na literatura, mas se supõe que de 50 a 80% dos pacientes com uma fístula tráqueo e nominada, da traqueia pra um grande vaso da região torácica do mediastino superior, ele vai ter o que chama de sangramento sentinela. O que que é isso? Quando tá fazendo a fístula, quando tá acontecendo a úlcera e fistulizando, não acontece um buraco de zero pra meio centímetro de uma vez. Vai, vai escarificando, escarificando e o primeiro furo que abre, ele é milimétrico. Abre um furinho milimétrico e esse furinho sangra. Só que como é um furo milimétrico, dá tempo de formar um coágulo. Então sangra, 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 forma um coágulo no vaso e para. Então, esse é o sangramento sentinela que é a sorte do paciente e do médico. Porque sangra ali, sei lá, 20 ml, 30 ml, suficiente pro paciente ficar em desespero, suficiente pra ele procurar um pronto-socorro porque ele broncoaspira, mas pode ser que seja insuficiente pra matá-lo. Ele consegue tossir, expelir e tal. E a hora que ele chegar pra você, você fala assim, por que que ele sangrou vermelho vivo tanta quantidade assim e tá bem agora? Ele acabou de abrir o furinho pro vaso e o que tá separando ele e você do próximo sangramento é um coágulo. Pronto, aqui a ideia é que você vai angiotomografar, vai tentar broncoscopar, vai fazer todos os exames de imagem necessários aqui pra localizar essa fístula e fazer uma correção cirúrgica antes que o sangramento de fato ocorra de maneira definitiva, né? Chamar o cirurgião torácico, chamar quem for a pessoa responsável por corrigir essa anomalia, né? Beleza, que é antes de destamponar. Exato. Acho que com isso a gente consegue entregar um plano pro nosso ouvinte em relação à tracostomia, né, Ingrid? Poxa, acho que esse episódio foi muito bom, inédito, né, esse formato, mas ajudou muito de por que eu faço uma tráquea, o que eu tenho que olhar, como que eu penso em retirar a tracostomia, né, e as complicações que dão o maior medo pra gente. Boa. Bora pro salve? Bora. Beleza, Pedro, pra quem que você vai mandar o salve? O meu salve, Ingrid, hoje vai ser pro doutor Rafael Almeida, ele é preceptor no Hospital Evangelico Mackenzie de Curitiba, o João Guilherme Sernajuto, falou que gosta bastante da gente e que ele espalha ali o TDC pra todo mundo, a gente fica muito feliz, muito obrigado, Rafael, e muito obrigado, João, aí, por mandar esse abraço pro Rafael, tá bem? Excelente, eu que já estive nesse hospital, foi, já fiz estágio lá, excelente lugar. E o seu, Ingrid? Bom, os meus, né, como sempre, eu trago alguns salves aqui e o primeiro deles vai pro Eduardo Magalhães, o Eduardo que é um R2 nosso, né, lá do HC e é irmão do Daniel, né, então o Daniel já mandei o salve, tive que mandar pro Eduardo agora. O outro vai pro Lucas Meachon, nosso R3 queridíssimo que adora clinicagens e o meu último salve vai pro Thalisson Renan e pra toda a panela 2. Maravilha! Com isso, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Perfeito. Assim, como episódio novo, a gente pede um feedback, fala pra gente se gostou, se não gostou, acha que vale a pena. Se vale a pena, qual outro tema? Quais outros, isso é muito bom. Isso, se você olha, eu acho que um tema que, por exemplo, um tema que talvez cabe aqui, dreno de tórax, tem umas coisas que eu acho que a gente precisa saber mais e a gente não sabe, viu? Acho que é legal saber isso. O que mais? A gente aguarda aí os ouvintes nos ares feedback. Beleza. Fechou. Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.